Uma palavra agora ao governador Zé Hilario para as suas considerações finais. Governador. Obrigado, governador Demetrios. Mais uma vez aqui, reforçar meu agradecimento ao nosso palestrante Marco Franco e a todos os expositores que trabalharam maravilhosamente bem. Todos estavam preparados e afiados para dar o seu recado. É isso. Com a equipe preparada, a gente consegue atingir os nossos objetivos. E os objetivos, evidentemente, são do nosso distrito, não é do governador. O governador, junto com a sua equipe, traça metas para que a gente possa ter um norte. Mas esse norte, ele só vai ser atingido com a participação dos companheiros, nas capacitações, nos treinamentos e nas ações individual em cada clube. Eu quero registrar que eu anotei aqui, posso até estar errado, a presença de 15 governadores além da minha pessoa, 15, olha que maravilha. E provavelmente tem mais algum ainda que eu não vi. Então, nós governadores também, vamos fazer a nossa parte incentivando nossos clubes a trabalharem não só na questão da Fundação Rotária, mas nas outras metas, nas outras metas que nós traçamos, desenvolvimento do quadro associativo, que é muito importante também. Aqui, quando a gente está, eventualmente, não tratando de determinado assunto, é porque nós temos algumas prioridades a serem tratadas. Nesse momento, companheiro Alberto Paloma, o nosso objetivo era mostrar aos companheiros que participam desse seminário as formas de arrecadação. Mas nós temos outros assuntos que devem ser tratados ainda dentro do tema Fundação Rotária, ok? Então, nós temos um calendário, todo domingo nós estamos tendo um seminário. Todo domingo o governador está aqui e alguém da comissão está à frente de um seminário e vai continuar acontecendo. Quando concluirmos os seminários das comissões, nós vamos partir para outras capacitações e ampliação dos temas que a gente tem trabalhado aqui. Eu insisto, nesse momento, apenas para relembrar algumas questões. Vamos fazer um aniversário solidário, venho falando isso desde o PETS. Quem puder, faça um aniversário e, ao invés de pedir presente, peça que se faça, no valor do presente, uma doação em dinheiro. E o companheiro faz essa doação para o fundo pólio. Se nós tivermos 75 clubes ou 80 clubes e cada clube tiver apenas um companheiro que faça um aniversário solidário, nós vamos superar a meta estabelecida para o nosso distrito de arrecadação do fundo pólio. Vamos superar. Veja, sem precisar a gente tirar dinheiro do bolso. Apenas no aniversário, o governador Jerzy Camelo vai fazer um aniversário. Que presente vou dar para o homem? Ele já tem tudo. Vou dar uma camisa, um perfume do boticário. Tudo custa aí R$ 100, R$ 200, vou dar em dinheiro e ele faz uma doação para o fundo pólio. Maneira prática e fácil da gente contribuir. Vamos indicar, pelo menos, uma empresa, aliás, quatro empresas cidadãs para que possamos visitá-las. Indique a empresa. E se no clube tiver alguma dificuldade de ir até essa empresa, nós estamos à disposição, a comissão da Fundação Rotária, o companheiro Silas, o governador Fonseca, eu, para a gente ir junto conversar com essa empresa. Nós só vamos conseguir empresa cidadã se formos até elas levar uma oportunidade de se filiar à nossa Fundação Rotária. Também peço que cada clube indique uma pessoa responsável para coletar os dados dos companheiros para fornecer ao seguro solidário. O companheiro André falou muito bem. Nós não precisamos nos preocupar em informar dados para a seguradora. basta informar o CPF e a pessoa do clube vai repassar. Feito isso, automaticamente fez o seguro, a seguradora vai depositar 5% para a Fundação Rotária. Nós temos várias formas de arrecadação. Foi falado em consórcio. No meu clube, nós temos 12 pessoas com consórcio. R$ 100,00 por mês. Isso dá, em média, três companheiros, três títulos, o Paul Reyes, por ano. R$ 3.000 de contribuição por ano para a Fundação Rotária. Temos também o cartão, como é o exemplo do companheiro Lázaro. São maneiras que a gente tem de contribuir. Evidentemente, não se quer que o companheiro se sacrifique do ano para a Fundação Rotária. Nós não queremos que o companheiro se sacrifique tirando dinheiro. Mas quem tiver condição, contribui. Muitos companheiros têm condição. Contribua. Seja notariando todos os anos. Capte esses 20 números aí da nossa ação de arrecadação. Você estará contribuindo. Governador não precisa de dinheiro. Nós queremos dinheiro para fomentar projetos. Aqui no nosso distrito, no Brasil e no mundo todo. Minha gratidão a todos que se prontificaram a estar esta manhã. Minha gratidão a tantos governadores que aqui estiveram presentes. Não vou relacionar o nome para não incorrer na incorreção. Mas eu anotei 15 governadores presentes, além da minha pessoa. Olha que maravilha. Sucesso total. Parabéns, governador Demetrius, nosso líder de capacitação. Parabéns, governador Fonseca, nosso presidente da comissão. E parabéns a todos que aqui participaram e fizeram suas exposições. Deus há de recompensar a todos com a sua bênção e proteção. Especialmente no sentido de saúde. Também queria externar aqui a minha solidariedade. A família do companheiro aqui de Itaguatinga. Que perdeu um filho num trágico acidente nessa manhã. Peço a todos os rotarianos que dediquem o momento de suas orações. De sua intenção para essa família que está sofrendo nesse movimento. Com uma perda inesperada. Porque um acidente ninguém espera que aconteça. Que Deus proteja e console e conforte essa família aqui do Rotary Club de Itaguatinga. Um grande abraço. Fique com Deus. E um excelente resto de domingo. Obrigado.